Há quanto tempo eu vivo aqui esperando Há quanto tempo eu choro lágrimas Na sua ausência ainda não tive nenhum carinho Há quanto tempo eu faço as noites tão sozinho Sei que os meus braços esperem Eu lhe peço chorando Não suporto a solidez Hoje ainda sinto a impressão Que você tem uma pedra no lugar do coração Há quanto tempo eu vivo aqui esperando Há quanto tempo, há quanto tempo eu choro lágrimas De dor Na sua ausência eu juro Ainda não tive nenhum carinho Há quanto tempo, há quanto tempo Eu faço as noites tão sozinho Sei que os meus braços esperem Eu lhe peço chorando Não suporto a solidez Hoje ainda sinto a impressão Que você tem uma pedra no lugar do coração